O homem regenerado, o homem transformado, alcançado pelo Evangelho, ele então vai buscar uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus, uma vida que obedece a palavra, essa mudança interna. É isso que a Bíblia chama então de santidade e santificação. Ou seja, aquele homem que diz, professa uma fé cristã, mas não vive essa fé, ele não está sendo santificado, é isso? Não existe santificação de lagarta, para voltar à imagem. Ela não vai melhorar se ela não passar pela metamorfose. Não existe santificação de homem velho, não existe. Existe educação, existe condicionamento operante. Agora, santificação é a manifestação da vida de Cristo na nova criação. E ela vai crescendo até a estatura da varonilidade de Cristo. Tem muitas pessoas que se enganam que a santificação é repressão do pecado. Não vai ajudar em nada. Ou a supressão de certas coisas. Agora eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não funciona. Paulo diz que isso é apenas externamente. Você está criando uma circunstância, não manuseie isso, não toque naquilo, não faça aquilo outro. É um ascetismo. Isso é muito utilizado nos sistemas do gnosticismo, do sistema de você se auto-sacrificar para ter uma vida moral melhor. Mas não funciona. De algum momento isso vai causar uma frustração muito grande. Santificação é a vida de Cristo que foi enxertada em nós, depois de nós termos perdido a nossa vida juntamente com Ele na cruz. O homem se tornou pecador em Adão, porque nós estávamos geneticamente, nós estávamos embrionariamente no homem Adão e na mulher Eva. Então nós herdamos isso de modo natural. Mas nós recebemos de Cristo uma atração e fomos crucificados com Ele. Todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, crê que Ele também participou da morte com Cristo e Cristo vencer a sua vida. E a partir daí, nós somos seres humanos, mas temos uma natureza caída. Mas não temos mais aquele servo do pecado que nos dominava. Agora nós temos a vida de Cristo que vai crescer. Então a santificação é esse desenvolvimento da vida de Cristo em nós. Nós temos, do ponto de vista dos estudiosos da Bíblia, eles costumam dizer que a regeneração, a justificação, são obras monérgicas, significa que Deus fez sozinho, foi só Ele que fez. Assim como a sua geração dos seus pais, você não entrou, você não participou do processo de gestação, de fetos, você não participou com a sua avolição. Mas depois que você nasceu, aí você tem uma relação com eles de afetividade que vai crescendo. Antes, toda geração é monérgica, mas a criação é sinérgica. A salvação, a nossa regeneração, ela é monérgica. Deus me salvou, me regenerou, me justificou, me vivificou sozinho. Agora, na santificação, Ele age e eu reajo. Não é eu reajo para Ele agir. Tem muitas pessoas que costumam dizer assim, Ah, eu tenho que me arrepender para que Deus me perdoe. Na verdade, porque Deus me perdoou, eu me arrependo. É graça. Ele me perdoou em Cristo. E quando o Espírito Santo me leva a esta realidade, eu começo a usufruir as riquezas da santidade que é a vida de Cristo em mim. Então, eu quero dizer para você que santificação é uma bênção na vida do crente, mas não é um peso. Muita gente acha, ah, para me santificar, eu tenho que me esforçar. Não, não há um esforço. Ainda que haja a nossa ação, ela não é uma ação forçada, dolorida. Eu agora, eu gostava disso, eu não vou... Sai, sai naturalmente. Sai naturalmente. Não é uma coisa, não é uma espécie de saca-rolha que você tem que arrancar. Não, aquilo vem do relacionamento, da intimidade, do nosso crescimento na pessoa de Cristo. Então, a santificação é maravilhosa. A regeneração, a vivificação, a justificação, tudo aconteceu em Cristo, o Espírito Santo, realizando isso na minha vida. Mas a santificação, nós dois somos parceiros. Ele motiva e eu respondo. Ele estimula e eu correspondo. Isso de uma maneira prazeirosa, uma maneira gostosa. Não é um negócio como alguns falam, ah, santificação é um peso. Santificação é um peso dos filhos do diabo, mas não dos filhos de Deus, não tem esse negócio, não. Ah, ah, ah. Tchau.